E olha, sete pessoas de uma organização criminosa foram indiciadas pela Polícia Civil por envolvimento em roubos à mão armada, receptação e tráfico de drogas em Criciúma, no sul do estado. Entre os suspeitos, quatro pessoas foram identificadas em uma sequência de roubos à mão armada efetuados em fevereiro, em uma joalheria, uma padaria, uma fruteira e contra dois motociclistas. Dois homens foram presos hoje com maconha e cocaína na BR-282 em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Os suspeitos utilizavam um veículo com placas de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu as drogas, uma balança de precisão e quase 10 mil reais em dinheiro. Um suspeito já tinha passagem policial por tráfico de drogas e o outro um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime. Um homem foi preso hoje com drogas na BR-101 em Araranguá, no sul do estado. O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e roubo e estava foragido da justiça. A carteira de habilitação que ele utilizava no momento da abordagem policial era falsificada.